Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, o Sr. Secretário de Estado do Tesouro, a Sra. Secretária de Estado da Habitação. A minha questão para o Sr. Secretário de Estado do Tesouro, Dr. Miguel Cruz, é de facto trazer-lhe uma boa notícia. Eu não lhe trago aqui um problema de inventário, mas um edifício que já está inventariado e sobre o qual a Câmara Municipal da Ribeira Grande, em relação às antigas instalações das finanças nesta cidade e neste município, que confrontam com uma igreja património histórico e cultural, da qual eu fiz o envio ao Sr. Secretário de Estado das fotografias que tirei na visita e que atestam bem o grau de deterioração estrutural que este edifício antigo das finanças impõe a esta igreja, mas dizia-lhe eu que neste âmbito, e após quatro ofícios entre a Câmara Municipal da Ribeira Grande e a DGTF, uma reunião presencial em Lisboa com o Sr. Diretor e o Sr. Presidente da Câmara, com todos os documentos que foram solicitados entregues a tempo, a verdade é que mesmo pedindo a intervenção do Sr. Presidente do Governo Regional à data, não houve durante cinco anos, desde 2016, qualquer resposta da DGTF. Sr. Secretário de Estado, o tema do património do Estado devoluto, atenta com o sentimento que cada português tem em relação ao Estado, em relação ao património que é visível, à sua degradação, ao seu respeito e autoestima própria e perante uma ineficácia reiterada dos serviços, em que V. Exª durante cinco anos e após todos esses esforços não respondeu a uma pergunta, não se comprometeu com uma data. Sr. Secretário de Estado, a ineficácia e inoperância dos serviços públicos, eu diria mesmo, é incompetência, parecendo que não, também tem limites. E a pergunta sobre essa matéria concreta que lhe faço é qual é a data que o Sr. se compromete para resolver de uma vez por todas esse problema, porque já tem todos os dados, tem todas as reuniões, tem todas as informações e tem a gravidade da situação pelas fotografias que eu acabei de lhe enviar. Na mesma linha, pergunto-lhe, em relação ao edifício da antiga Guarda Fiscal na Ilha de Santa Maria, que já põe em causa a salubridade pública e a segurança das pessoas, quando é que também responde a uma pergunta que lhe formulei? Muito obrigado, Sr. Presidente.